Olá meus amores, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre matemática e vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre multiplicação de números naturais. A Tia vai aqui explicar para vocês, para vocês entenderem melhor, entenderem mais. O assunto, a Tia trouxe aqui umas continhas e preste atenção na forma que a Tia vai explicar para vocês responderem, tá certo? A Tia trouxe aqui 3 vezes 2, mas eu não sei quanto é 3 vezes 2, é muito fácil, que você vai somar o 2, 3 vezes. Vamos lá? Aí você vai chegar ao resultado, preste atenção, ó, 2 com mais 2, mais 2. Quanto deu? Eu tenho 2 mais 2 é igual a 4. 4 com mais 2 é igual a 6. Eita, chegou ao resultado. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Preste atenção que é muito fácil. 2 vezes 1. Eita, Tia, eu não sei. Sabe? É muito fácil. Você vai somar o 1 duas vezes. Vamos lá? Ó, 1 com mais 1. Vai dar quanto? Eu tenho 1 e mais 1. Ficou 2. Então, 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 5. Quanto será 2 vezes 5? Você vai somar, ó, o número que está na frente, né? É isso com o número que está aqui primeiro, né? 5 com mais 5. Duas vezes 5 é igual a 10. Prestem atenção. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Você vai somar o 5 duas vezes. Duas vezes 7. Você vai somar o 7. Duas vezes. Ó, 7 mais 7. Que é igual a 14. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. Você vai somar o 7. Duas vezes 7 é igual a 14. Então, 2 vezes 7. Então, 2 vezes 7 é igual a 14. 3 vezes 3. Eita, como é que eu vou fazer? Você vai colocar o 3. 3 vezes. Você vai somar o 3. 3 vezes. Vamos lá, somar a chupatia. 3 com mais 3 é igual a 6. 6 com mais 3 é igual a quanto? 9. Então, 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. É muito fácil. Se você não souber, você vai somar o número. Duas vezes 5 com mais 5, 10. O 2, 3 vezes 2. Com mais 2, 4. 4 com mais 2, 6. Então, 3 vezes 2 é igual a 6. Vocês prestem bastante atenção. Que é muito fácil. Agora, a tia vai mostrar aqui pra vocês um pouco mais. Vamos praticar, não é isso? Agora, a tia vai mostrar um probleminha a vocês. Que no livro de vocês tem. Vocês prestem bastante atenção no probleminha. Também que é muito fácil de resolver. Da mesma forma que a tia acabou de explicar a pontinha, tá certo? Vamos lá ler o probleminha junto com a tia. Renato faz exercício físico para manter a saúde. Ele caminha 4 quadras todos os dias. Quantas quadras ele vai percorrer em 3 dias? Aí vocês tem que prestar atenção. Aqui na notificação de vocês vai ter o nome adição, multiplicação. E tem lá também o espaçozinho para colocar a resposta, tá certo? Prestem bastante atenção. Ô, tia, mas eu vou colocar o que na adição? Você tem que prestar atenção no probleminha para saber o que você vai fazer aqui na adição e na multiplicação. Então, o Renato, ele caminha 4 quadras todos os dias. Então, você vai fazer... Aí, ele vai percorrer em 3 dias. Aí, a gente quer saber quantas quadras ele vai percorrer em 3 dias. Então, você vai fazer o quê? 4... Vai somar o 4 com as 3 vezes. Do jeito que a tia acabou de explicar. Prestem atenção. 4 mais 4... Não é 3 dias? Mais 4. Que vai dar igual a quanto? Vamos lá, sua machucatia? Eu tenho 4. Ganhei mais 4. Fiquei com 8. Ganhei mais 4. Fiquei com quanto? 12. Agora, a multiplicação. Muito fácil. Você vai fazer o quê? Vai colocar o 4 vezes 3. Prestem atenção. 4 vezes 3. Que o resultado vai ser o mesmo. Aqui é só a forma mais fácil de você chegar ao resultado. Que é colocando 4 mais 4, mais 4 fazendo a soma, né? Fazendo a adição. Então, 4 vezes 3 é igual a 12. E aqui a resposta. Eu vou colocar o quê aqui na resposta. Não pode esquecer de colocar aqui a resposta. Então, quantas quadras ele vai percorrer em 3 dias? Aí você vai colocar lá. Ele vai percorrer 12, aí coloca o nome, quadras. Ele vai percorrer 12 quadras. Então, a gente queria saber quantas quadras ele iria percorrer em 3 dias. Então, ele vai percorrer em 3 dias, 12 quadras. E aqui eu tenho a tabuada, né? Para vocês fixarem mais, né? Aprender mais. Aprender, viu gente? Não é decorar. É aprender. A tabuada a gente está preta. A gente não decora. Então, preste atenção. Vamos já na leitura da tabuada, né? Isso bem rapidinho. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. É aquela mesma forma que a Bia explicou. Você vai somar o 2, 2 vezes, vai dar igual a 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Você vai somar o 6. 2 vezes, que é igual a 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Da mesma forma, é a casa de 3. Você vai multiplicar. Se você não souber multiplicar, você vai fazer da mesma forma que a Tia acabou de explicar. Você vai pegar 3 vezes 1, igual a 3. Mas eu não sei quanto é a Tia. Você vai somar o 1, 3 vezes, vai dar 3. 3 vezes 2, 6. Você vai somar o 2. 3 vezes, vai dar 6. 3 vezes 3, 9. Você vai somar o 3. 3 vezes, vai dar 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 9, 27. E 3 vezes 10, 30. Então, vocês prestem atenção na tabuada. Façam do jeito que a Tia já está falando. Que é muito fácil. Está certo, meus amores? Tchau! 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 Tchau!